Guarda a marcação, Henrique tenta a finta, conseguiu o cruzamento, segunda trave, o toque vem mal, olha só, Max dominou, ajeita a batida, Wagner! GOOOOOOOL do Vasco! Saiu! Desentalado o torcedor do Vasco em São Januário, Ricardinho para a batida, vem na primeira trave, GOOOOOOOL do Bozão! Tiago Alves, empata o jogo! Festa da torcida do Ceará em São Januário! Volta de novo pela intermediária, levantamento feito pela ponta, defesa do Ceará, cortou a bola na grande área, bate, Lopes dominou, girou de novo, Wagner lutou, BINGOOL! GOOOOOOOL do Vasco! Wagner é o pai da criança, foi ele que voltou lá dentro! Eu vi, eu vi, Wagner aos 15, bateu o primeiro gol do Vasco da Gama! É o gol dos 120 anos de glória! Vasco da Gama, o trem bala da colina, o expresso da vitória, o gigante da colina, o time da virada! Vasco da Gama comemora 120 anos, caiu o primeiro presente! O primeiro presente é o gol do Wagner para desafogar a galera em São Januário! Boa, 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 Wagner! Detona, Wagner! E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora está lá... Vasco! Um, Wagner! Ceará! Zero! Uma resenha do Wagner, ao todo gol da Gama! Um escanteio cobrado contra o Vasco da Gama, bola na área, bola testada, BINGO! GOOOOOOOL do Ceará! Ceará! Uma bola testada pelo jogador do Ceará, foi para o fundo no gol aos 21! Thiago Alves, e agora está lá... O... Também um! O Xavier vai cobrar, levantamento, a batida de cabeça, no mate, rebate, sobrou o bolinho para o Max, Max levantou a batida, gol! 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 É gol! É golão do Vasco, gigante da colina, o marcador com o Wagner, o homem da número 20, as costas LHB! Ricardinho, ele vai bater ali no furdunço, todo mundo na paquera, o levantamento de cabeça, a batida, gol! 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 É gol! É gol! É gol! É gol! É golão de zagueiro! Senhor! Tiago Alves recebeu com uma mão com açúcar igual O cruzamento de Ricardinho foi pro barbante LHP O esquinado do Ricardinho foi no cucuruto do zagueirão Tiago Alves Foi lá no alto, testou bonito e brilhou a estrela alvinegra Cabo Anguca Vasco Ceará O Bozão já tem um também Ele foi dali de fundo, vai tentar, cruzou Bola pingou na grande era, não tinha ninguém Só a defesa deu um presentaço pro Vasco Voltou, tocou pra trás, pra Macara, atirou É o marco O Vasco Gol Do Vasco O Wagner Uma jogada lá da direita Ela sobrou na área Wagner mandou um canhotasse e colocou a redondinha no fundo do gol do Everson Aos 14, 14 minutos da etapa inicial O Wagner, número 20, emociona a galera do Vascão em São Januário Não tem blá blá blá, não tem chororô Na soma de bola na área, o Wagner emocionou Isso sim que é o Vascão Tem pena não, Vascão Tem pena não, Vascão Ensaca, ensaca, ensaca Vascão Chora, Ceará Chora no colo do Vascão É por isso que eu digo Esse Vascão me emociona Vasco Um Ceará Zero Número 8, Ricardinho Tomando a posição, Ricardinho Levantou a bola, cai na área do Vasco Cabeçada na bola Lado de trás do Ed e o Marco Tiago Alves Do Ceará Não deu nem tempo, rapaz, para comemorar o Tiago Alves Foi no alto Meteu a cabeça na bola E empata o jogo para o time do Ceará em São Januário Aos 20 20 minutos da etapa final Agora Vasco Um Também um Pé da Lodge Engolindo em fundo Lá vem o cruzamento O Samuel deixou Chegou o João Lucas Tocou de cabeça esquisito Max Lopes para o meio O Wagner Está lá dentro Gol Do Vasco Do Vasco 14 minutos Quase 15 Aqui na etapa complementar do segundo tempo O Ceará praticamente Deu a bola para o time do Vasco Primeiro o Samuel Chabé tentou cruzar Ou deixou cruzar O João Lucas tentou tirar de cabeça Completamente errado E o Wagner Recebeu No meio da área Livre, livre De pé canhoto Não deu para o Elerson Wagner Camisa Número 20 15 minutos do segundo tempo O Vasco faz 1 a 0 O Del Luiz Vem o levantamento É Ricardinho que está na bola 20 minutos autorizado Pé direito Levantou O senhor de cabeça Está lá dentro Gol Do Ceará Tiago Alves Número 36 Levantamento do Ricardinho Botou a bola para dentro da área Subiu Tiago Alves Para desviar de cabeça Para o fundo do gol O Ceará impacta o jogo 21 O Del Luiz Marcação vai embora Henrique Linha de fundo Um encruzamento Pelo alto E olha só Ricardinho Ajeitou errado Dominou Maxi Lopes Ajeitou Wagner Bateu Está dentro No 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 Bate, bate, bate no peito e diz assim ó, eu sou o Vascão galera, Wagner camisa número vinte, coloca no placar da treza, aos quatorze minutos um, Ceará zero, o Vascão é gigante. Perda de ataque, em cruzamento na grande área, autorizado o Ricardinho, cruzamento pelo alto, a cabeçada tá dentro, Thiago Alves, gol, é do Ceará, Thiago Alves, camisa número trinta e seis, depois do cruzamento bem feito, bate bem na bola o Ricardinho, lá no escandeio, colocou na pequena área, Martins Silva ficou presão no gol, e o Thiago Alves cabeceou pro fundo da rede, Thiago Alves, bate, bate, bate no peito e diz assim ó, eu sou o Ceará galera, Thiago Alves, aos vinte minutos, coloca no placar da treza, Vasco ou Ceará? Também um, e aí eu pergunto ao Lucas Machado, não dava pro Martins Silva sair na bola não? Lançando na pequena área, Lucas Machado. Vem da camisa número trinta e sete, vai da linha de fundo na cabadinha, futebol é do que diabo é esse, meu chaparral, a bola tocada pro gol, do Vasco da Gama, Vem da camisa número trinta e sete, vai da linha de fundo na pequena área, futebol é do que diabo 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 é No centro direito do goleirão que não saiu nem na fotografia, Felipe Pão Ceará, Ricardinho na esquerda para a direita, pé trocado, estacionado na contramão da vida, levantou E eu vou, gol 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 Aliás, como ele merece Oh, ele chegou na hora H para quebrar esse tremendo galho E para tanta parada E para o novo negro de Foroga do Sul Se era perdido por um 3x0 O Mutinho jogado é Tiago Alves, meu garoto Aí um presente para ele, o goleirão é danado, mas não saiu na fotografia, meu irmão Aí chama-se Carimbo, Tiago Alves, fazendo alegria da galera alvinegra Vibrando, aplaudindo, pedindo o piz, porque a galera alvinegra só deseja ser feliz, carlão